Então, o fundo vem crescendo significativamente a quantidade de investidores, mostrando justamente esse acompanhamento com a própria indústria de fundos imobiliários. Indo para o próximo slide, eu acho que esse slide é muito relevante, que ele mostra o retorno total do fundo, incluindo valorização ou não de cotas, a gente está num momento de forte desvalorização, talvez até um pouco exagerada em função desses eventos recorrentes, em função da própria circunstância do mercado, o mercado de crédito um pouquinho mais abalado, depois do caso americanas, o mercado de juros ainda muito pressionado, isso puxou para baixo. Mas não vamos nos esquecer que até meados de 2022, o fundo vinha entregando no composto rendimento mais cota, acima do IPCA mais 6, ainda continua, mas agora já quase em cima ali. Bem acima do 100% do CDI, bem acima da média dos fundos imobiliários, que é o IFIX, e bem acima do próprio IPCA. Então, muito importante vocês entenderem isso daí. Outro ponto importante, que também mostra qual é o retorno do fundo com e sem o reinvestimento da renda, mostrando mais uma vez que fundos imobiliários é sim importante você manter os rendimentos, sendo reinvestidos para que você possa acumular o máximo de patrimônio possível, principalmente nessa fase que você está fazendo os aportes. Claro que lá na frente, você vai ter que, inclusive, é uma polêmica que gira em torno disso, né? Lá na frente você tem que fazer um planejamento de retiradas. Isso vale para fundo imobiliário, para ações, para títulos públicos, para poupança, para CDI. Se você for multimilionário e gastar pouquinho, até na poupança você vai continuar gerando riqueza. Em contrapartida, em fundos imobiliários, você tem que também entender que cada fundo tem a sua dinâmica, e se você conseguir se aposentar mantendo aí uma capacidade ainda de reinvestir, você vai protegendo o seu patrimônio com o tempo. Mas isso é um assunto para uma outra live, inclusive um assunto polêmico, a gente vai falar depois com vocês sobre isso oportunamente. Aqui é um gráfico muito interessante, que mostra que a média histórica do REC-R de dividend yield foi de 12,15. O famoso aí, 1% ao mês praticamente, né? E hoje o fundo está com dividend yield de 14,49. 14,5, falando em grandes números, mostrando que ele bateu quase 16 aí, antes de começar aquele ciclo de deflação. Se vocês lembrarem muito bem, teve momentos que o fundo distribuiu ali 1,50, 1,70 por cota, e aí depois o mercado virou pela deflação, as cotas também caíram, mas independente disso, o fato é que hoje o dividendo é 14,49, tá certo? Esse outro gráfico, para mim, é o mais importante desse slide, dessa sequência de slides. Mostra que historicamente o REC-R distribuiu 0,98 de média, e hoje ele está distribuindo, por uma coincidência ou não, 0,99, muito, muito, muito próximo da sua média, e vocês vão perceber que horas distribui mais, horas distribui menos, né? Horas tem mais inflação, horas tem menos inflação, mas ele está aí dentro da sua média histórica. Aqui é um outro gráfico também bem interessante, que mostra qual foi a inflação acumulada em cada um dos anos. Em 2018 foi 3,75. Em 2019, 4,31, tá vendo? Então esse númerozinho preto aí com esse contorninho branco, mostra o IPCA acumulado. E em vermelho, nessa barra vermelha, nosso ilustre aqui, Marcos Gurgel, que sempre nos ajuda aqui a fazer esses slides, mostra o rendimento anualizado do REC-R11. Então, mesmo você ter uma inflação ali, você adiciona um spread, né? E aí você recebe um valor com esse spread acima da inflação, mostrando justamente o propósito de um fundo de CRI que tem aí dentro de uma carteira de investimentos. Indo para a sequência, a média histórica do valor patrimonial, 96,26, e hoje ele negociando a 90, desculpe, ele com um VP de 95,33, então, abaixo da sua média histórica. Ah, Barone, ele veio lá de 100 para baixo. De fato, o fundo é lançado a 100, você tem os custos e a correção, então ele corrigiu aqui para baixo e depois mais ou menos se estabilizou. Se você olhar, né, entre 95 e 97, a maior parte do tempo está nesta faixa. Agora, este outro gráfico é bem interessante também, que mostra que o fundo historicamente negociou com ágil, isso mesmo, o REC-R historicamente negociou com ágil de 6%, média de 1,06, e hoje ele está negociando com um desconto aproximado de 12%. Então, se você partir do pressuposto que existe aquela teoria de retorno às médias, o fundo tende a recuperar aí a sua relação de PVP. Barone, quando isso vai acontecer, vai acontecer? Eu não posso garantir que vai acontecer, eu não tenho certeza que vai acontecer, eu não sei quando vai acontecer, o que eu acho que pode acontecer é que em algum momento, com os ouros caindo, você tendo um cenário macro um pouco mais estabilizado do que a gente está vendo agora, a tendência é que pelo menos volte para mais perto de 1%, isso vale tanto para a REC-R quanto para outros fundos de papéis. Esse gráfico aqui é bem legal, que mostra que o gestor tem sido aí, eu diria assim, conservador não seria a melhor palavra, mas coerente ou talvez alinhado com as suas premissas, que é manter um fundo basicamente exposto à inflação, então você tem em janeiro do ano passado 74% em IPCA mais 7,74, e um ano depois ele está 76% a IPCA mais 7,87, ainda melhorou um pouquinho aí o rendimento médio, tá? CDI 18, manteve 18, caiu um pouquinho o rendimento do CDI, possivelmente novas operações, possivelmente não, certamente novas operações que entraram foram um pouquinho abaixo da média que se tinha antes. E GPM diminuiu um pouquinho, embora tenha aumentado marginalmente aí o retorno de 9,15 para 9,29, mas essencialmente é um fundo de inflação, né? Vamos falar uma conta rápida? 80,20, né? 80% inflação, CGPCR e GPM e 20% CDI. Bom, agora chegou a hora que eu vou chamar o gestor, né? Por que a gente precisa chamar o gestor? Porque ele quer explicar isso para vocês. Eu o convidei, prontamente ele aceitou, não demorou minutos para ele aceitar, eu realmente vou falar para vocês, eu queria ter feito essa live antes, ali quando veio o último fato relevante, que foi do Aracaju Park e Shopping, né? Mas por questão de realmente de trânsito, eu não conseguia fazer a live, não conseguia preparar esses slides todos aqui para vocês, então não pôde, né? Bom, nós vamos fazer as perguntas que precisarem ser feitas, vamos ser direto aonde o cotista pode perder patrimônio, qual é a probabilidade disso, será que pode-se melhorar a transparência fazendo relatórios de riscos ou não, será que se pode melhorar? Uma coisa que a gente sempre vem cobrando de todos os gestores, né? Justamente esse relatório de risco, será que isso é circunstancial? Todas essas dúvidas a gente vai se conhecer agora. Mas antes de trazer um oído, mais uma vez... A CIDADE NO BRASIL